A menina me falou que gosta de dinheiro Não vai ficar comigo porque quer um fazendeiro Quer um carro de luxo, vem até uma maçã E só o que eu tenho É meu alasal A menina me falou que gosta de dinheiro Não vai ficar comigo porque quer um fazendeiro É um carro de luxo, vem até uma maçã E só o que eu tenho é meu alasão Aí eu pensei, vou virar fazendeiro Vou deixar tudo dentro da vida de vaqueiro E dessa vida eu não abro mão Vou correr boi junto com meu alasão Eu vou pra vaquejar, vou dançar porró Aqui é diferente, vaqueiro não fica só Eu vou pra vaquejar, vou gastar dinheiro Aqui é diferente, é a pegada do vaqueiro A menina me falou que gosta de dinheiro Não vai ficar comigo porque quer um fazendeiro Quer um carro de luxo, vem até uma maçã E só o que eu tenho é meu alasão Aí eu pensei, vou virar fazendeiro Vou deixar tudo dentro da vida de vaqueiro E dessa vida eu não abro mão Vou correr boi junto com meu alasão Eu vou pra vaquejar, vou dançar porró Aqui é diferente, vaqueiro não fica só Eu vou pra vaquejar, vou gastar dinheiro Aqui é diferente, é a pegada do vaqueiro Eu vou pra vaquejar, vou dançar porró Aqui é diferente, vaqueiro não fica só Eu vou pra vaquejar, vou gastar dinheiro Aqui é diferente, é a pegada do vaqueiro Eu vou pra vaijar, vou deixar tudo dentro da vida Acordei na fazenda cinco horas da manhã Estranho meu cachorro latindo Estranho meu cachorro latindo Saí no meu cavalo cantando e galopando Na saída da fazenda a ponteira se abrindo A ponteira se abrindo Será que a rainha do gado vem me encontrar? Será que a rainha do raqueiro vem me encontrar? Montei no meu cavalo e fiz essa maldade Passei olhando ela com cara de sacanagem Será que a rainha do gado vem me encontrar? Será que a rainha do raqueiro vem me encontrar? Acordei na fazenda cinco horas da manhã Estranho meu cachorro latindo Estranho meu cachorro latindo Passei no meu cavalo cantando e galopando Na saída da fazenda a ponteira se abrindo A ponteira se abrindo Será que a rainha do gado vem me encontrar? Será que a rainha do raqueiro vem me encontrar? Mortei no meu cavalo e fiz essa maldade Passei olhando ela com cara de sacanagem Será que a rainha do gado vem me encontrar? Será que a rainha do gado vem me encontrar? Oh 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 Essa é mais uma da fábrica de sucesso O poeta Gonzaga Neto e Jorge Romano Olha o suíço, olha o vinte da vaqueira aí Vem, vem Olha a vaqueira, eu sou amante da fazenda, pista e rama Mulher boiada e cavalo pra na paixa mostra a fama Vaqueira, eu sou amante da fazenda, pista e rama Mulher boiada e cavalo pra na paixa mostra a fama Eu tenho diploma de patrão, mas eu pinhal e vaqueira O meu negócio é patação, pega a mão nos tabuleiros Toma cana e arroja o meu cavalo na pista e na faixa Eu vou rolar pra ver a minha conquista Vaqueira, eu sou amante da fazenda, pista e rama Mulher boiada e cavalo pra na paixa mostra a fama Vaqueira, eu sou amante da fazenda, pista e rama Mulher boiada e cavalo pra na paixa mostra a fama Vaqueira, eu sou amante da fazenda, pista e rama Mulher boiada e cavalo pra na paixa mostra a fama Vaqueira, eu sou amante da fazenda, pista e rama Mulher boiada e cavalo pra na paixa mostra a fama Eu tenho diploma de patrão, mas sou pinhão em vaqueiro Meu negócio é batação, pega a mão dos tabuleiros Toma cana e arrocha, o meu carro ralou na pista E na baixa eu vou rolar pra ver a minha conquista Vaqueiro sou fã do apoio do patrão O gado no rique, na lara e na exposição Uma dupla de pião na pista batendo esteira Só fondeiro e paredão na saqueta e rovedeira Vaqueiro sou amante da fazenda, bicho e rama Mujer boiá nem cavalo pra na faixa, mostra fama Vaqueiro sou amante da fazenda, bicho e rama Mujer boiá nem cavalo pra na faixa, mostra fama Mujer boiá nem cavalo pra na faixa, bicho e rama Mujer boiá nem cavalo pra na faixa, bicho e rama Vem me Wooloys Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro Olha o suíço! Alô, galera de Salqueiro Forçaram do meu pai, não é veríssimo? O que ela gosta mesmo é de parelar Não ligado o cavalo com a de milho e desfilar no meio do gado Tá nem aí pra carro importado Prefere o meu cheveto e meu guipi cheio de barro O que ela gosta mesmo é de parelar Não ligado o cavalo com a de milho e desfilar no meio do gado Tá nem aí pra carro importado Prefere o meu cheveto e meu guipi cheio de barro Essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e dançando ela é demais Essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e dançando ela é demais Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro Tá nem aí pra carro importado Prefere o meu cheveto e meu guipi cheio de barro O que ela gosta mesmo é de parelar E não ligado o cavalo com a de milho e desfilar no meio do gado Tá nem aí pra carro importado Prefere o meu cheveto e meu guipi cheio de barro Essa gata é boa Essa gata é foda Bebendo e dançando ela é demais Essa gata é boa Essa gata é foda Bebendo e dançando ela é demais Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pegada do vaqueiro O seu enga é esse Alô meu guaraní Os donadinhos da forra Alô, novinha, o vaqueiro tá aí Chegou pra tomar cana, dança e se dividir Alô, novinha, o vaqueiro tá aí Chegou pra tomar cana, dança e se dividir E o cavalo tá banhado e o batiqueiro tá aí Não quer dar o fim, mas não for e que o gado vai cair Regar seus paredão, bota um médio pra falar Um grave pra estourar, hoje eu vou correr boa E tomar cana e namorar Alô, novinha, o vaqueiro tá aí Chegou pra tomar cana, dança e se dividir Alô, novinha, o vaqueiro tá aí Chegou pra tomar cana, dança e se dividir E pra canção é comigo, eu chamo ele Carreirinha só, raqueiro Vem, menino Deixa comigo, meu amigo Daniel West E hoje, vamos juntos É show Isso é Carreirinha só, raqueiro Alô, novinha, o vaqueiro tá aí Chegou pra tomar cana, dança e se dividir Alô, novinha, o vaqueiro tá aí Chegou pra tomar cana, dança e se dividir E o meu cavalo tá banhado e o batiqueiro tá ali Arranca a tampa, manda a burra e o gado vai cair É, cadê, paredão e bota o médio pra falar O gado vai estourar Hoje eu vou correr boa e tomar cana, dança e se dividir Alô, novinha, o vaqueiro tá aí Chegou pra tomar cana, dança e se dividir Alô, novinha, o vaqueiro tá aí Chegou pra tomar cana, dança e se dividir Mais um do Vaqueiro, menino E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou chefe de puteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou dono de puteiro Vem, vem com raqueiro Alô, minha equipe boa, me acorda Muito misturado com o vaqueiro Eu sou o rei da mulherada, eu só vivo de gadaia Todo mundo quer curtir meu paredão E a menina fica louca em uma mistura louca De uísque, ré de levo e xandão Eu sou o dono da casa de praia A minha suíta é roxa, a gente bebe o que é bom E não confunda, eu sou o rei da balada E também da mulherada chega, mas se aqui tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou dono de puteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou chefe de puteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou chefe de puteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou dono nem culteiro Eu sou o rei da mulherada, eu só vivo de balada Todo mundo quer curtir meu paredão E as meninas ficam loucas em uma mistura louca De uísque, ré de levo e chandão Eu sou o dono da casa de praia A minha suíta é luxo, a gente bebe o que é bom E não confunda, sou o rei da balada E também da mulherada, chega mais se aqui tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou chefe de culteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou dono nem culteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou chefe de culteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de barra, não sou chefe de culteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro E não confunda não, eu sou raparigueiro E pá, 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 na cancela da fazenda E toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô que ganha pelo Tô, que tô conversando com o meu gado E não confunda não, eu sou raparigueiro E na fazenda eu sou raparigueiro Minha condição é confunda não, eu sou raparigueiro E não confunda não, eu sou raparigueiro E pra, pá, 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 na cancela da fazenda E toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando a beber E tô, que tô conversando com o meu gado E pá, 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 na cancela da fazenda E toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando a beber E tô, que tô conversando com o meu gado O que tá fazendo eu sou vaqueiro Na cidade eu sou playboy Tenho cavalo, relógio que corre igual o rei Só pensamento pode me acompanhar No feriado do vaqueiro eu vou encher e derramar Só pensamento pode me acompanhar No feriado do vaqueiro eu vou encher e derramar Toda minha escuta em som é confilhado e fazendeiro montado No meu cavalo eu tô passando a mil e rio E pá, 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 na cancela da fazenda E toque, toque no galope do cavalo Oh, oh, eu tô chegando a bebo Oh, que tô conversando com o meu gado E pá, 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 na cancela da fazenda E toque, toque no galope do cavalo Oh, oh, eu tô chegando a bebo Oh, que tô conversando com o meu gado O nome dela Davi, vaquero, fazendo espinho Isso é Daniel Raqueiro, parei da ostentação da Nexon Vai divulgando o Raqueiro, moçada de Oricuri Galera tá com o Raqueiro, vem! Alô meu centro, galera do Jardim A sol não tá me custando caro Que os baratos que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você não dá Vou pro meu rola, é pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais A de mim não sai, mais, mais É um papo a frente e dois pra trás E nega, volta pro seu nego Ou então eu pego, ou então eu pego O nega, volta pro seu nego Ou então eu pego, ou então eu pego O nega, volta pro seu nego Ou então eu pego, ou então eu pego O nega, volta pro seu nego Ou então eu pego, ou então eu pego A torre não tá me custando caro Que os baratos que eu compro não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você não dá Vou pro meu rol na hebra até esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um papo a frente e dois pra trás E nega volta pro seu nego Vou e tal eu bebo Vou e tal eu bebo Nega volta pro seu nego Vou e tal eu bebo Vou e tal eu bebo Nega volta pro seu nego Vou e tal eu bebo Vou e tal eu bebo Nega volta pro seu nego Vou e tal eu bebo Vou e tal eu bebo Rafael Paredão, taca, taca Rasca, menino, olha o show, olha o pinzeiro, bora, Edson, show Uh, pra roxar, vem, vem, ah, ah Carreta, os pretos Apaga o fogo dela, saco, nota de cinquenta É, sim, saco, nota de cinquenta Ela é novinha, bagunceira, é ciumenta Apaga o fogo dela, saco, nota de cinquenta Apaga o fogo dela, saco, nota de cinquenta É, sim, saco, nota de cinquenta Ela é novinha, bagunceira, é ciumenta Apaga o fogo dela, saco, nota de cinquenta Andam dizendo que eu sou a hora, não é novinha Eu gasto meu dinheiro, não sou com a bonitinha Andam dizendo que o velho não aguenta Apaga o fogo dela, saco, nota de cinquenta Apaga o fogo dela, saco, nota de cinquenta É, sim, saco, nota de cinquenta Ela é novinha, bagunceira, é ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É assim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, bagunceira, ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Tem que respeitar o piseiro do vaqueiro menino Vaqueiro Luiz Anjo, apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É assim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, bagunceira, ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É assim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, bagunceira, ciumenta Apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Eu tô dizendo que só uma novinha Eu gasto meu dinheiro só com a bonitinha E apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha bagunceira e ciumenta E apaga o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é saconota de cinquenta Ela é novinha, bagunceira, se rumenta E apaga o fogo dela, saconota de cinquenta Porração! Uh, nega! Uh, nega!